Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu estou mostrando para você como ficou o dinheiro em penca que eu plantei há dois meses atrás no vaso de pendurar, como ele está aqui, olha, super cheio, como eu mostrei aí no vídeo anterior, no passo a passo. E vou estar mostrando também o que estão na janela. E esses aqui são o que estão na janela, gente, olha isso. Dois meses de plantio, sem muito detalhe, sem muita preocupação em terra. Ela não gosta, gente, de muito detalhe com ela. Eu rego de dois em dois dias. Esse daqui tem mais ou menos 20 dias que eu coloquei aqui nesse outro vaso para acompanhar. Olha como ele já está cheio. E esse maior é o que eu mostrei no vídeo anterior, que já tem dois meses de plantio. Então está aí para você que pediu, para saber como estava o meu dinheiro em penca após o plantio. Está aqui lindo, maravilhoso. Tenha também, coloque na janela, olha que coisa linda que fica. Tanto pendurado, quanto assim, exposto à natureza viva para você apreciar.